Estou a filmar aqui da janela do hotel, em Fortaleza. A Fortaleza tirada aqui da varanda do hotel onde a gente está. Lá dentro desse mar. Não se vê, talvez, mas... Onde é atrás daquela luz é o mar. Abre a 32ª, em Fortaleza, em Fortaleza. Abre a 33ª, em Fortaleza. Apegou a 3ª, em Fortaleza, em Fortaleza. 4ª, em Fortaleza. 3ª!, em Fortaleza. Combinados, em Fortaleza. . Amém. Fortaleza, Vista de Pia. Cuidado na varanda que é em cima do hotel onde a gente está. Está vendo? Está vendo? Fala de Patra. Coração, senhoras e senhores. Tchau, tchau. E outra praia aqui é Fortaleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.